Bem-vindos pessoal, bora lá para uma aulona de funcional sem acessório, vamos trabalhar o corpite inteiro com apenas sete exercícios. Bora iniciar? Atenção, prepara o primeiro, braço lá em cima, toca lá o pé e subir o braço, toca lá o pé e subir o braço. Vamos começar aquecendo aqui, tá? Ó, dobra o seu joelho, abdômen para dentro, controla a respiração, tem muito ainda pela frente, tá? Subiu, respira, toca o pé, abriu, toca o pé, abriu. Simbora, tchau, tchau desânime, hein, gente? Ó, não precisa de acessório, então é só você vir aqui comigo e fazer, tá? Tchau sedentarismo, vamos lá, força. Toca, toca o pé, subiu, toca o pé, subiu, dobra só um pouquinho o joelho, tá? Começa movimentando um pouquinho, articulação, aqueceu o corpo, a última e deu. Olha o próximo, a gente vai fazer um polichinelo, só que a gente vai girando, ó. Dois aqui, dois para o lado, dois para o meio e dois para o outro lado. Prepara, três, dois, foi. Um, dois, um, dois, um. Lado, meio. Hey! Lado, meio, outro lado. Lado, meio, troca o lado. Respira, solta o ar, bora. Começa aquecendo, vem que dá. Lado, meio, troca. Lado, meio, lado, meio. Lado, meio, bora. Vai, última repetição, vamos. Uh! Ok, respira. Puxa o ar, solta. Ó, braço, lá na cabeça. Apoia a mão lá na cabeça. Alinha o seu pé com o seu joelho. Nós vamos fazer um agachamento com um stiff. Vou fazer de lado, ó. Agacha, subiu. Joelho semi-flexionado, empina o bumbum. E vai descendo sem curvar a coluna, tá? Agacha, empina o bumbum. Agacha, sente trabalhar lá atrás, ó. Bora! Subiu. Abdômen para dentro. Ei, vamos que dá. Força. Agacha. Ficou o bumbum lá atrás. Contrai o glúteo na subida, ó. Empina o bumbum, contrai o glúteo, aperta o glúteo. Desce, faz o último. Empina, 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 empina. E volta. Respira. Bora para o próximo. Ó, joelho, chuta. Joelho, chuta. Opção mais tranquila. Ou vem para o mais avançado. Joelho, chuta. Joelho, chuta. Bora! Chuta, chuta. Karina, tá difícil. Não consigo estender minha perna. O que você vai fazer, ó. Dois. Dois, tá? Dois. Dois. Combinado? Ó, se liga. Vamos, força. Força. Joelho, chuta. Joelho, chuta. Tchau, gordura. Vem. Força. Joelho, chuta. Joelho, chuta. Chuta. Uh! Mais um de cada lado. Bora! A última. Deu. Dá uma respiradinha. Olha o próximo. A gente vai apoiar a mão na linha do ombro, lá no chão, ó. A gente vai fazer oito escalador, ó. Joelho. Imagina que vai tocar lá perto do abdômen. A gente vai fazer frente e trás oito vezes, tá? Um pulinho de leve. Três. Dois. Alinha. Ombro com o seu cotovelo. Ombro, cotovelo e punho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Amortece. Seis, sete, oito. Volta pro escalador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pulinho. Dois. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Alinha. Força no braço e empurra o chão. Oito, sete, seis, cinco, quatro, dois. Um pulinho. Uh! Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira um pouquinho, ó. Apoia o joelho. Apoia o joelho, apoia o antebraço. Apoia o antebraço. Alinha, ó. Então transfere o peso do seu corpo lá no seu ombro, tá? Aí apoia uma mão, apoia a outra. Contraia o abdômen e a gente vai tocar ombro, 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 tá? Se você ficar muito burro pra trás, você não vai sentir nada do braço, tá? Você tem que transferir o peso pra frente pra sentir o braço trabalhando. Ó, alinha a sua cervical, seu pescoço, pra não sentir dor, tá? Olha lá pro chão. Empurra o chão, força pra empurrar o chão, bora. Toca o ombro e volta. Bora. Força. Ó, tô sentindo já em mim aqui, essa região inteira, tá? É isso, gente. Bora. Bora. Ai, queimando. A última, deu. Alonga um pouquinho, subiu. Bora pro último exercício de perna, hein? Ó, agacha, fechado, agacha, aberto. Aqui você vai fazer sem impacto, tá? Agora a gente vai fazer o pliométrico pra quem tá indo intermediário ou avançado. Então tem opção aqui, ó. Ó, tá? Ou aqui, vem comigo, ó. Agacha, abre, agacha, fecha, agacha, abre, agacha, fecha, agacha, contrai o abdômen, fecha o escápula lá atrás, ó. Força no calcanhar também. Não deixa o peso só na ponta dos dedos, tá bom? Senão você vai sentir o joelho. Força na pernoca, bora. Agacha, sobe, fecha. Agacha. Abdômen, postura. Agora é que dá. Agacha, fecha. Uh, tá queimando. Vai. E deu. Ok, gente, respira um pouquinho. Solta um pouquinho o ar. Dá uma respirada, toma uma aguinha, tá? Esse foram, então, os sete exercícios pra você fazer em casa, tá? Sem acessório. Hum. Dessa forma, a gente conseguiu trabalhar o corpo todo, tá? Frequência subindo, então, o cardio tá ok. Tô sentindo o bracinho e a pernoca, tá bom? O que que eu quero de você? Repita a série, tá? Sempre respeitando o limite do seu corpo, tá bom? E, claro, gente, dando o seu melhor pra você conseguir um resultado muito bom, tá? Aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri